Oi, oi pessoal! Tudo bem com vocês? Bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui no meu canal. No vídeo de hoje é o passo a passo desse lindo tapete que eu coloquei o nome dele, DDM, tá pessoal? Em homenagem aí para uma querida membra, tá bom? É um tapete bem rápido e bem fácil de estar aí confeccionando, tá? Vou falar aqui para vocês as medidas que ficou e também o peso de comprimento. Ele ficou medindo 62 cm por 44 cm de largura, tá bom? E ficou pesando 319 gramas. Trabalhei aqui todos com o barbante número 6, tá? Então, no meu ponto, gente, ficou esse tamanho. Você pode sim estar aumentando carreiras, pode também estar aumentando aqui flores, fazendo com 3, 4 flores, o tamanho que você preferir. Então, eu espero que vocês gostem do passo a passo de hoje, que façam bastante esse tapete aqui maravilhoso. Se você fizer, me marca lá na minha rede social, no Instagram, que é Karina Crochê, e aqui no YouTube também, para eu estar vendo o seu trabalhinho maravilhoso. E já no início desse vídeo, eu peço para você deixar o seu like, que vai estar me ajudando bastante. Então, bora lá para mais uma videoaula? Então, pessoal, para estar fazendo a minha flor, eu vou estar usando esses materiais aqui, tá? O amarelo, vermelho, esse tom de vermelho mesclado aqui maravilhoso da LM Barbantes, e o verdinho mesclado também da LM Barbantes, tá? Mas se você preferir aí, estar fazendo a sua florzinha de uma cor única, também tenho certeza que vai ficar bonita. Vou iniciar com o amarelo, para estar fazendo o miolo da minha florzinha. Vou fazer aqui o meu anel mágico, tá bom? Então, laço aqui no dedo. Se você não souber fazer o anel mágico, faz aí 5 correntinhas, e volta lá na primeira correntinha, fechando com um ponto baixíssimo, tá? Então, venho aqui e puxo, já fazendo uma corrente. Agora, eu subo uma, duas, nosso primeiro ponto alto, mais uma de separação. Então, aqui ao total eu tenho 4 correntinhas. Laço, venho dentro dessa argolinha e faço um ponto alto, uma corrente. E venho trabalhando um ponto alto e uma correntinha, até completar 8 pontos altos, separado aqui por uma correntinha. Já trabalhei aqui, ó, os 8 pontos altos, separado por uma corrente. Agora, eu venho aqui fechando o meu anel mágico, puxando aqui essa laçadinha. Pode apertar bem. E agora sim, eu venho aqui e conto. Um, dois, na terceira correntinha, de baixo para cima, eu fecho com um ponto baixíssimo, faço uma correntinha e já posso estar cortando o meu fio. Se você preferir fazer de uma cor só, é só você caminhar aqui agora, ó, depois de fazer isso, aqui para esse espacinho que vamos estar trabalhando nele. Agora, eu venho com o barbante vermelho. Deixa eu pegar aqui a minha sobrinha. Vou fazer aqui a minha laçadinha inicial e já vou prender aqui no espacinho de correntinhas com ponto baixo, tá? Então, venho aqui no espacinho, prendo com ponto baixo. Opa, aí. Subo apenas uma corrente, laço, venho dentro do mesmo espacinho e faço um ponto alto pela metade, tá bom? Laço, dentro do mesmo lugar, outro ponto alto pela metade. Laço e dentro do mesmo lugar, mais um ponto alto pela metade. Agora, eu fiquei aqui, ó, com quatro alcinhas na minha agulha. Agora sim, eu laço e fecho todos de uma vez, tá bom, pessoal? Faço três correntinhas, uma, duas e três. Agora, eu venho trabalhando a mesma coisa aqui no próximo espacinho. Laço, no próximo espaço, faço um ponto alto pela metade. Laço, outro ponto alto pela metade. Laço, mais um ponto alto pela metade. Opa! Pera aí, gente, deixa eu fazer de novo. Terceiro ponto alto pela metade. Laço e o quarto ponto alto pela metade. Agora sim, eu laço e fecho tudo aqui, ó, de uma vez, tá bom? Uma, duas, três e já venho para o próximo espacinho fazendo a mesma coisa que eu fiz aqui. São quatro pontos altos fechados pela metade e aí sim, depois eu venho e fecho todos de uma vez, tá, pessoal? Eu vou fazer assim, ó, por oito vezes, tá bom? Fiz aqui o meu último grupinho de quatro pontos altos, né? Fazendo eles pela metade. Fiz aqui, ó, três correntinhas. Agora, eu venho bem aqui, ó, onde a gente fechou todos os pontos juntinhos. Venho aqui, introduzo a minha agulha, ó, bem aqui, que é na primeira correntinha que a gente faz, né? E fecho aqui com um ponto baixíssimo. Uma corrente e já posso tá cortando e arrematando aqui o nosso fio. Agora, eu venho trabalhando com o fio vermelho mesclado. Faço aqui a minha laçada inicial. E já vou prender aqui com um ponto baixo em um desses espacinhos, tá? Então, eu pego aqui um espacinho e já prendo com um ponto baixo. Subo duas correntes, uma, duas, e venho trabalhando mais quatro pontos altos no mesmo lugar. Dois, três, quatro e cinco. Então, ao total aqui, ó, ficamos com cinco pontos altos. Subo duas correntes, uma, duas, viro o meu trabalho. Gente, olha, do jeito que está, eu apenas viro assim, ó, tá? Como se a gente fosse aí, tá fazendo a flor catavento, né, normal. Agora sim, eu laço, venho para o segundo ponto, porque aquelas duas correntinhas anterior já é do primeiro pontinho. Venho no segundo ponto, aqui eu faço um ponto alto. E venho trabalhando ponto alto para cada ponto de base, até completarmos aqui os cinco pontos altos. Um, dois, quatro, e aqui no último, ó, cinco. Agora faço duas correntes, uma, duas. Agora vamos voltar para o direito, então é só virar assim, ó. Laço, venho para o próximo espaço e faço aqui os meus cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro, e cinco. Duas correntes, uma, duas, vamos virar novamente. Laço, venho trabalhando aqui ponto sobre ponto, até completarmos os cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro, e cinco. Duas correntes, vamos virar novamente para o lado direito. Laço, no próximo espacinho, venho trabalhando os cinco pontos altos e fazendo aqui, ó, essas pétalas, tá? Ao total, temos que ter oito pétalas iguaizinhas a esta. Cheguei aqui no final, já fiz a minha última pétala, as duas correntinhas. Virei para o lado direito. Agora venho aqui, ó, no primeiro ponto alto que fizemos, venho aqui, ó. E fecho com um ponto baixíssimo. Faço uma corrente e já posso estar cortando e arrematando aqui o nosso fio. Olha, pessoal, e fica assim, já tá toda arrematadinha, uma flor catavento, né? Uma mega flor catavento aí, modificada, tá bom? Fica bem bonita e bem grandona para a gente estar usando nos nossos trabalhos. Agora, eu venho com o verde mesclado. E o tapete que eu vou estar fazendo, na parte do verde mesclado, vai ter que ser um pouquinho diferente do que aquele jeito que somos acostumadas a estar fazendo, tá bom? Então, vou fazer aqui a minha laçadinha inicial. Já venho prendendo aqui nos espacinhos de correntinha, esses daqui, ó. Venho prendendo com um ponto baixo. Subo uma, duas correntes, no mesmo lugar faço mais dois pontos altos. Ficando ao total aqui com três. Duas correntes, deixa eu puxar um pouquinho aqui, ó. No mesmo lugar, trabalho mais três pontos altos. Um, dois e três. Uma corrente, venho para o próximo, aqui, ó. E vou trabalhar outro leque, tá bom? Então, essa é a diferença. Em todos, em todas essas alcinhas aqui de trás, vamos trabalhar lequinhos de três pontos altos, duas correntes e mais três pontos altos no mesmo lugar. Então, ao total, temos que ficar com oito leques desse daqui, tá bom? Vou terminar o meu aqui e já eu volto com vocês. Fiz aqui o meu último leque. Uma correntinha, venho aqui no próximo leque, no primeiro leque que trabalhamos, ó. Naquela terceira correntinha, já posso aqui, ó, tá fazendo ponto baixíssimo. Uma correntinha, cortando e arrematando. Então, pessoal, para estar fazendo esse meu tapete, nesse tamanho, eu vou estar precisando de duas flores iguaizinhas, eu ensinei para vocês, tá bom? Vou estar trabalhando aqui com o barbante número seis, no salmão. Esse tapete, gente, ele é excelente para estar aí, né, usando todas as sobrinhas ou estar fazendo de uma cor só, tá bom? Aí você que decide estar aí, tá bom? Então, bora lá, gente. Vou iniciar aqui, ó, com a laçadinha inicial. E vou pegar aqui uma florzinha e vou iniciar aqui, ó, pelo espacinho, não dentro do leque, tá? Vou iniciar aqui, ó, nesse espacinho aqui. Então, eu vou prender aqui com ponto baixo. Subo duas correntes. Uma, duas, volto no mesmo lugar. Eu faço mais dois pontos altos. E dois. Uma corrente. Agora, dentro desse leque, para a nossa peça ficar aí bem retinha, eu vou estar fazendo aqui três meio ponto alto, tá? Então, eu lacei, em vez de eu passar dois e depois passo dois, eu pego e passo tudo de uma vez, tá? Laço, puxo aqui, ó, e passo tudo de uma vez, laço, puxo e passo tudo de uma vez, tá bom? Para essa parte aqui, fica bem retinha, tá? Uma corrente no próximo, espacinho, três pontos altos. Uma corrente no próximo, a gente aqui vai estar fazendo agora, três pontos altos. Duas correntes e mais três pontos altos no mesmo lugar, tá? Então, aqui vai ser um lequinho dentro de leque. Dois. E três, tá, gente? Ó, ficamos assim. Uma corrente no próximo, espacinho, três pontos altos. Um, dois, e três. Uma corrente aqui no próximo, nesse leque, vamos fazer aí, né, os três meio ponto alto. Um, dois, e três. Uma corrente no próximo espaço, três pontos altos normais. Dois, e três. Uma corrente aqui, ó, no próximo leque, três pontos altos. Agora, chegamos aqui na parte onde já vamos estar emendando essa flor nessa outra florzinha aqui, tá? Então, feito aqui, ó, metade do lequinho, tá, pessoal? Faço uma corrente, pego aqui, ó, a outra florzinha e coloco o direito dela com o avesso dessa florzinha aqui. Então, coloco assim, tá, ó, uma sobre a outra e vou trabalhar no lequinho da florzinha de trás, tá? Então, né, fiz aqui, ó, uma correntinha dessa. Agora, eu pego, laço, venho aqui no lequinho de trás e trabalho três pontos altos. Um, dois, e três, tá? Tá? Agora sim, olha, eu posso estar virando, olha, coloquei assim. Agora, eu vou virar assim, tá, pessoal? Agora sim, vai ficar avesso com avesso. Virei. Faço uma corrente, venho aqui, ó, no leque de trás, no espacinho, faço um ponto baixo. Laço, venho aqui no espacinho do da frente e faço três pontos altos. Um, dois, e três. Uma corrente, venho no espacinho de trás, tá? Cuidado pra não pular nenhum espacinho. Trabalhamos nesse daqui, agora vamos trabalhar nesse, no espacinho de trás, prendo aqui com ponto baixo. Laço, chegamos aqui, ó, no leque. Aqui, vamos trabalhar três meio ponto alto. Um, dois, e três. Uma corrente, venho para o espacinho aqui de trás, ó, que agora é esse, um ponto baixo. Laço, e venho trabalhando aqui no espacinho da frente, que é três pontos altos. Um, dois, e três. Uma corrente, venho para o espacinho aqui de trás, ó, antes do leque. Prendo com ponto baixo. Laço, venho trabalhando no leque aqui da frente. Aqui dentro eu faço três pontos altos juntos. E agora, o terceiro, aqui no mesmo lugar. Uma corrente. Agora, venho trabalhando dentro do lequinho, é, do squarezinho, né, da florzinha de trás. E prendo aqui, ó, com ponto baixo. Laço, volto trabalhando no mesmo lugar pra gente tá completando esse leque. Então, completo aqui, olha, com três pontos altos. Dois, e três. Tá bom, gente? E a nossa emenda, olha, ficou assim, bem certinho, tá? Na mesma reta ficou aqui, ó, os três meio pontos altos, tá bom, pessoal? Agora, eu dou continuidade aqui, faço uma corrente, venho no próximo, três pontos altos. Uma corrente, chegamos aqui nesse leque, aqui eu faço três meio ponto alto, tá? Pra ficar bem retinho. Agora, eu vou dar continuidade aqui, ó, fazendo apenas, é, três pontos altos em cada espacinho, tá? Aqui, ó, três pontos altos, três pontos altos, tá bom, pessoal? Vou trabalhar assim, fazendo três pontos altos, grupinhos de três pontos altos separados por uma correntinha, tá bom? Por toda essa parte oval aqui, tá, pessoal? Vou trabalhar aqui também, não esquecendo, ó, que aqui, ó, na mesma reta que esse, tem os três meio ponto alto. Aqui na parte oval, a gente não trabalha três meio ponto alto, tá? Quando chegar aqui, eu volto com vocês pra tá fazendo essa parte juntinhos. Olha, pessoal, e assim ficou, ó, como eu trabalhei, como eu falei pra vocês, tá? Grupinhos de três pontos altos separados por uma correntinha, por toda essa parte aqui, ó, pra tá ficando oval. Na mesma reta desse, ó, nesse leque, eu trabalhei aqui os meus três meio ponto alto, tá bom? Olha, antes aqui, ó, antes desse leque, temos aqui esse espacinho, trabalhamos três pontos normal e aqui os três meio ponto alto, tá? Depois aqui, ó, fiz uma correntinha, cheguei aqui na parte da emenda, tá? Olha, a gente tem aqui que completar esse leque. Então, laço, aqui junto com ele, eu coloco três pontos altos. Um, dois, três. Uma corrente, venho aqui nesse meinho, olha, aqui eu faço um ponto baixo, uma corrente e completo esse outro lequinho aqui, no mesmo lugar, fazendo mais três pontos altos. Um, dois, três, uma corrente, venho para o próximo espacinho e faço aqui três pontos altos. Um, dois, três. Uma corrente, chegamos aqui nesse leque, vamos trabalhar apenas os três meio ponto alto. Um, dois, três. E agora, completo aqui fazendo os grupinhos de três pontos altos separados por uma correntinha, tá, pessoal? Vou completar toda essa parte aqui. Então, tudo que a gente faz de um lado, temos que tá fazendo aqui do outro. Então, aqui ao fim da minha carreira, fiz ali a minha uma correntinha, agora venho aqui, ó, conto um, dois, três, na terceira correntinha, fecho aqui com um ponto baixíssimo, tá? Sempre vamos caminhar para o próximo espacinho, tá, pessoal? Porque vamos trabalhar grupinhos de três pontos altos. Então, olha, venho aqui para o próximo ponto alto, caminho com um ponto baixíssimo, no próximo ponto alto, baixíssimo, e aqui, ó, dentro do espacinho, também já caminho com um ponto baixíssimo. Agora, eu subo três correntinhas. Uma, duas, três. Volto no mesmo lugar e faço mais dois pontos altos. Dois. E três. Uma corrente, no próximo espaço, três pontos altos. Uma corrente, no próximo espaço, três pontos altos. Dois. E três. Uma corrente, chegamos aqui na emenda. Vou trabalhar um ponto alto aqui, ó. Nessa separação dos leques, tá? Um ponto alto aqui. Um ponto alto aqui no meio, olha. Bem aqui no meio. Um ponto alto. E outro ponto alto aqui desse lado, tá? Nesse espacinho aqui, ó. E ficou assim, tá, pessoal? Uma corrente. Vem aqui no próximo espacinho. Três pontos altos. Agora, vamos trabalhar por todo o nosso tapete só pontos altos. Não vamos mais fazer esse meio ponto alto aqui, tá? Era só nessa carreirinha aqui, pra nossa base aí ficar bem retinha. No próximo espacinho, três pontos altos. Uma corrente. No próximo espacinho, três pontos altos. Dois. Três. Uma corrente. Agora, eu vou tá aqui fazendo os aumentos, tá, gente? Pra não tá emborcando aí o nosso tapete nas próximas carreiras. Então, aqui ao total, vamos fazer um, dois, três, quatro, cinco, seis lequinhos, tá? Então, eu vou trabalhar aqui lequinhos de dois pontos altos, separados por duas correntes e mais dois pontos altos no mesmo lugar, tá? Então, eu venho aqui para o próximo espacinho, laço, faço dois pontos altos, um, dois, duas correntes e no mesmo lugar, mais dois pontos altos. Uma corrente, no próximo espacinho, outro leque de dois pontos altos, duas correntes e no mesmo lugar, mais dois pontos altos. Então, ao total aqui, eu tenho que fazer seis leques desse. Então, eu fiz um, dois, três, quatro, cinco, seis, seis, tá, pessoal? Vou trabalhar até aqui, ó, fazendo esses aumentos na nossa parte oval, tá? E o restante da carreira, vou tá trabalhando três pontos altos separados por uma correntinha. Quando chegar aqui desse lado, vou fazer a mesma coisa, tá bom? Então, quando chegar aqui, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, isso mesmo, ó. Sempre vou trabalhar aqui, ó, em cima, apenas desses três leques aqui, tá? Quando chegar aqui, ó, eu volto com vocês pra tá mostrando certinho. Cheguei aqui, ó, do outro lado, na parte oval, tá? Essas primeiras partes, né, nesses aumentos, tem que prestar bastante atenção, tá? Pra não tá fazendo aí o tapete errado, tá, pessoal? Olha, depois da emenda aqui, ó, do grupinho de três pontos altos na emenda, eu ainda trabalho um, dois, três grupinhos, tá bom? Pra tá iniciando aí o lequinho, tá, pessoal? Então, fiz numa corrente, no próximo espacinho, venho aqui fazendo o meu grupinho de dois pontos altos, duas correntes e mais dois pontos altos no mesmo lugar. Se você preferir, você pode tá colocando aí uma marcadorzinha, tá? Pra você não se perder. Então, fiz aqui, ó, o meu primeiro grupinho, né, de leque, e venho aqui completando mais cinco, tá? Ao total, eu tenho que ter seis grupinhos igual desse lado aqui, ó. Ficamos com um, dois, três, quatro, cinco, seis. Aqui desse lado também temos que ter seis. Cheguei aqui ao final da minha segunda carreira, fiz uma correntinha, né, terminei aqui com o lequinho, uma correntinha, conto uma, duas, na terceira, prendo com ponto baixíssimo. Caminho com pontos baixíssimos até o próximo espacinho. Olha, cheguei aqui no próximo espacinho, ponto baixíssimo, subo três correntes, e aqui dentro eu faço mais dois pontos altos pra completar o nosso grupinho de três pontos altos. Uma corrente e venho trabalhando grupinho de três pontos altos separados por uma correntinha em cada espacinho. Quando chegar aqui no leque vai ter uma diferença, e aí eu volto com vocês pra tá explicando como que eu vou tá fazendo. Cheguei aqui na parte oval, vamos dar início aqui, ó, nesse primeiro lequinho, tá, pessoal? Olha, trabalhei até aqui, ó, com três pontos altos juntos até nesse último espacinho antes do leque. Aqui dentro desse leque vou trabalhar dois pontos altos, tá? Apenas dois pontos altos. Opa. Uma corrente, no próximo espacinho também vamos trabalhar dois pontos altos. Então, apenas nas partes aqui, ó, redondinhas, tá? Nas partes ovais, a gente vai tá trabalhando grupinho de dois pontos altos, uma correntinha, no próximo, dois pontos altos, tá, pessoal? Então, em cima de cada leque e de cada espacinho aqui, ó, vamos trabalhar grupinho de dois pontos altos separados por uma correntinha. Vou trabalhando assim até chegar aqui, ó, nesse último lequinho. Depois aqui, ó, já venho trabalhando grupinhos de três pontos altos separados por uma correntinha. Quando chegar aqui nos leques e nos espacinhos, trabalho igualzinho fizemos aqui desse lado. Cheguei aqui no final da terceira carreirinha, trabalhei do jeitinho que eu falei pra vocês, tá? Olha, dá pra ver, né, que aqui na parte oval temos grupinho de dois pontos altos separados por uma correntinha, tá? Começa no leque, termina no outro leque, tá? Aqui do mesmo jeito, na parte reta, grupinho de três pontos altos separados por uma correntinha, tá? Então, fiz aqui uma correntinha. Conta aqui, uma, duas, na terceira, fecho com ponto baixíssimo. Caminho com pontos baixíssimos até o próximo espacinho. Então, cheguei aqui no espacinho, subo três correntinhas, uma, duas e três, volto no mesmo espacinho e trabalho mais dois pontos altos. Essa carreira, estamos na quarta carreira do salmão, vai ser trabalhada em todos os espacinhos, tanto na parte reta, quanto na parte oval, grupinhos de três pontos altos separados por uma correntinha, tá? Então, essa carreira aqui é bem facinha, não tem erro. Façam aí, em todos os espacinhos, aqui também, tá? Na parte oval, grupinhos de três pontos altos separados por uma correntinha. Cheguei aqui ao fim da minha quarta carreirinha, fiz a minha uma correntinha. Vim aqui, ó, na terceira correntinha, fecho com ponto baixíssimo. E já vou caminhando com pontos baixíssimos. Caminho aqui com pontos baixíssimos para o próximo espacinho. Subo três correntes, venho no mesmo lugar, trabalho mais dois pontos altos. Essa quinta carreira e última no salmão, tá? Pra mim, vai ser a última, pessoal. Se vocês aí, quiser continuar só de uma cor, pode continuar. Essa quinta carreira aqui no salmão, também vai ser de três pontos altos, tá? Toda ela. A única diferença é que quando chegar aqui na parte oval, que vai ser mais ou menos aqui, ó. Eu vou estar trabalhando na parte oval com duas correntinhas de separação. Na parte reta, continuamos com uma correntinha de separação. Quando chegar aqui, ó, eu venho mostrando pra vocês aonde que a gente vai estar iniciando certinho. Cheguei aqui na parte oval, trabalhei aqui o meu último grupinho de três pontos altos, tá? Aqui na parte reta, trabalhamos com apenas uma correntinha de separação. A partir daqui, vou trabalhar duas correntinhas de separação. Olha, pessoal, temos aqui o leque, os dois pontos altos. Aqui, ó, temos o grupinho de três pontos altos. E aqui nesse espacinho, trabalhamos os três pontos altos. A partir daqui, começo trabalhando duas correntinhas. Então, duas correntes no próximo. Três pontos altos. Duas correntes no próximo espacinho. Três pontos altos. Vou trabalhando assim até chegar na reta do outro aqui, igual aqui, tá? Olha, fizemos aqui na reta, tá? Vamos trabalhar toda a parte oval. Quando chegar aqui, ó, aqui vamos fazer o nosso grupinho de três pontos altos, duas correntes. O último grupinho de três pontos altos e aqui a parte reta com apenas um ponto alto, tá? Às vezes, assim, parece meio confuso, tá, pessoal? Se você não conseguir fazer certinho, não tem problema. O importante é que aqui fique com duas correntinhas de separação, tá? Não importa se você vai começar um antes ou um depois. Às vezes, você termina com duas correntinhas aqui e já começa aqui com uma correntinha, não tem problema, tá? É só pra aqui, olha, essa parte, ele não emborcar, tá bom, pessoal? Chegando aqui ao fim da minha quinta carreira, fiz uma correntinha, venho aqui na terceira, fecho com ponto baixíssimo. Eu vou tá fazendo uma corrente e já vou tá cortando meu fio, porque a próxima carreira eu vou iniciar em outra cor. Mas, se você for aí, né, continuar na mesma cor, é só caminhar aqui com pontos baixíssimos até o próximo espacinho, tá? Vamos aqui, então, dar início à nossa próxima carreira. Acho que eu vou tá trabalhando essa carreira no vermelho, tá, pessoal? Então, essa é a nossa uma, duas, três, quatro, cinco, é a sexta carreira. Vamos dar início na sexta carreira. Vou prender bem aqui, ó, como se a gente tivesse caminhado, tá bom? Se você tiver aí fazendo na mesma cor, é só caminhar aqui como eu expliquei. Vou prender aqui com ponto baixo, em um espacinho. Subo duas correntes e no mesmo lugar eu faço mais dois pontos altos. A nossa parte reta do tapete sempre vai ser assim, tá? Bloquinhos de três pontos altos. Uma corrente, venho para o próximo espaço, três pontos altos. Dois e três. Uma corrente, venho trabalhando nos próximos espacinhos com três pontos altos. Quando eu chegar aqui, olha, aqui eu volto com vocês, tá? E aí eu falo quantos bloquinhos trabalhamos aqui de três pontos altos, porque aqui eu vou fazer os aumentos, tá? Para o nosso tapete não emborcar. Olha, pessoal, trabalhei aqui. Desde onde amarramos aqui, ó, o nosso fio, terminamos aqui aquela carreira. E amarramos já aqui, ó, nesse bloquinho. Eu trabalhei uma, duas, três, quatro, cinco, seis grupinhos, tá? De três pontos altos separados por uma correntinha. A partir de aqui, eu vou estar fazendo os meus aumentos, tá? Para vocês terem uma noção, olha, tá vendo aqui? Temos um lequinho, dois pontos altos, grupinho. E nesse aqui, ó, foi onde eu finalizei a minha parte reta, tá? Olha, fica bem assim, ó. Dá para ter uma noção. A partir daqui, eu vou trabalhar dez grupinhos de lequinhos, tá? Então, faço uma corrente no próximo espacinho. Dois pontos altos. Duas correntes. E mais dois pontos altos. Aqui no mesmo lugar. Uma corrente. Já venho no próximo espacinho, trabalhando o mesmo leque. Ao total, eu tenho que ficar com dez desse daqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Ele vai dar na mesma reta do outro leque desse lado, tá? Então, eu vou fazer aqui toda a minha parte oval. Venho fazendo a minha parte reta igual a essa. E quando chegar aqui do outro lado, vamos... Tudo que a gente faz aqui, temos que fazer aqui, tá, pessoal? Então, é só seguir aqui, ó, a reta dos leques. Cheguei aqui no fim da minha carreira, da minha sexta carreira. Fiz uma correntinha. Vem aqui, ó. Fechando com ponto baixíssimo. E já caminho aqui com pontos baixíssimos. Até o próximo espacinho, tá, pessoal? Olha, eu vou falar aqui pra vocês como que ficou essa carreira, tá? Porque, às vezes, pode ficar, assim, é meio difícil de estar entendendo. Na parte reta, eu fico com nove grupinhos de três pontos altos separados por uma correntinha. Na parte oval, eu fico com dez grupinhos de leques, tá bom? Pra vocês aí saberem como que fica essa carreira. Então, parte reta, tanto aqui quanto aqui, ó, nove grupinhos e aqui dez grupinhos de leque, tá bom? Então, a nossa próxima carreira, pessoal, vamos trabalhar aqui na parte reta também com grupinhos de três pontos altos separados aqui por uma corrente. E quando chegar lá em cima dos leques, eu volto aqui pra explicar como que vai ser. Que vai ter aí uma pequena mudança, tá bom? Cheguei aqui, ó, no meu primeiro leque da parte oval. Então, aqui, vamos trabalhar dois pontos altos e uma correntinha, tá? No próximo, dois pontos altos. Então, em cima de cada leque, cada espacinho aqui da parte oval, vamos trabalhar apenas dois pontos altos separados por uma correntinha. Igual fizemos lá, ó, anteriormente, tá bom? Então, de um leque ao outro leque e também nos espacinhos, vamos trabalhar dois pontos altos, tá? Separados por uma correntinha. E na parte oval, oval não, reta, vamos trabalhar os grupinhos que estávamos trabalhando antes, tá bom? Três pontos altos separados por uma correntinha. Trabalhei aqui, ó, toda a minha sétima carreira do jeito que eu expliquei pra vocês, tá? Finalizei ela aqui com o ponto baixíssimo lá na correntinha. Já cortei o meu fio porque a oitava carreira eu vou iniciar em outra cor, tá bom? Mas como eu sempre explico pra vocês, se é da mesma cor que vocês estão fazendo o tapetinho, é só caminhar, né, com pontos baixíssimos para o próximo espacinho. Essa oitava carreira, pessoal, a oitava, a nona e a décima carreira vão ser iguaizinhas, tá bom? Então, em cada espacinho, vamos colocar grupinhos de três pontos altos separados por uma correntinha. Tanto na parte reta, quanto na parte oval, vai ser toda assim, tá bom? Então, vai ser três pontos altos, dois, três, separados por uma correntinha. Então, vamos fazer três carreirinhas iguaizinhas a esta, tá bom? Tanto na parte reta, quanto na parte oval. A minha diferença vai ser aqui, que eu vou trabalhar apenas duas carreiras no melancia e a terceira eu vou iniciar de novo no salmão, tá? Porque eu quero fazer aqui uma combinação de cor, né, bem bonita, mas você pode estar fazendo aí nas cores que você preferir. Bom, pessoal, trabalhei aqui as três carreirinhas iguaizinhas, eu falei pra vocês, tá? Olha, essas três carreirinhas aqui, tá? Agora, a nossa carreira número 11, vou explicar aqui pra vocês. No meu ponto, eu posso estar fazendo do mesmo jeito, tá? Que as carreiras anteriores, que essas três carreiras aqui. Mas, se o seu tapete estiver emborcando, você coloca duas correntinhas de separação aqui na parte oval, tá? Dos dois lados. Pra mim, não vai ter necessidade. Então, eu voltei aqui pra estar explicando pra vocês, tá? Então, essa carreira número 11, vou estar fazendo a mesma coisa que as carreiras anteriores. A carreira de número 12, eu também vou trabalhar com três pontos altos, tá? Mas, na parte oval, eu vou colocar duas correntinhas. Apenas a última carreirinha, que eu vou estar colocando duas correntinhas aqui na parte oval, tá, pessoal? Então, eu vou fazer aqui, ó, mais duas carreirinhas, tá? Do jeito que eu expliquei pra vocês. E já, já eu volto aqui. Já fiz aqui todas as minhas carreirinhas que eu falei pra vocês, tá? Ao total aqui, eu tenho doze carreirinhas, tá bom, pessoal? E trabalhei aqui com o grupinho de três pontos altos separados por uma correntinha. Por uma, duas, três, quatro, cinco carreirinhas, tá bom? A carreira de número 12, aqui na parte oval, eu trabalhei com duas correntinhas de separação. Como eu tinha explicado pra vocês, a carreira de número 11, se estivesse emborcando, poderia trabalhar também com duas correntinhas de separação apenas na parte oval, tá? Aqui, pra mim, não foi necessário. Agora, eu vou dar início no bico, com o barbante vermelho. Vou fazer aqui a minha laçada inicial e venho prendendo em qualquer espacinho, tá? Vou prender aqui em um espacinho com ponto baixo, tá? Prendi com ponto baixo e agora, aqui, eu vou subir mais duas correntinhas. Uma, duas. Aqui dentro, eu vou fazer mais três pontos altos, totalizando quatro pontos altos juntos, tá, pessoal? Olha, então, fiquei aqui com quatro pontos altos. Sem corrente nenhuma, laço, já venho para o próximo espaço. E aqui, eu faço um leque de dois pontos altos, duas correntes e mais dois pontos altos aqui no mesmo lugar. Já laço, sem corrente nenhuma, venho para o próximo espaço e venho repetindo o meu grupinho de quatro pontos altos juntos, tá? Um, dois, três, e aqui, o nosso quarto. Laço, sem corrente nenhuma, no próximo espaço, venho trabalhando o meu leque de dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos no mesmo lugar. E assim, vai ser a minha sequência por toda a minha carreira, tá? Um espacinho, quatro pontos altos. Próximo espacinho, o leque de dois pontos altos, duas correntes e mais dois pontos altos no mesmo lugar. Quando terminar aqui a carreira, eu volto com vocês para estar fazendo aí a última carreirinha do nosso tapete. Cheguei aqui ao fim da minha carreira, agora eu venho aqui, ó, fechando com um ponto baixíssimo aqui, ó, na terceira correntinha. Com essa quantidade de carreira e com duas flores, o bico aqui, ó, vai bater certinho, tá, pessoal? Agora, eu vou subir aqui três correntinhas, que significa o nosso primeiro ponto alto, mais uma correntinha, que é de separação. Laço, venho no próximo ponto de base, que é o segundo, faço um ponto alto, uma corrente e mais um ponto alto no mesmo lugar. Então, ficamos com dois pontos altos aqui, tá? Separados por uma correntinha. Uma corrente, venho para o próximo pontinho alto e nele faço a mesma coisa. Um ponto alto, uma corrente e mais um ponto alto aqui no mesmo lugar. Uma corrente, venho para o próximo ponto e faço apenas um ponto alto. Então, aqui, olha, ficamos assim, tá, pessoal? Um bico bem simplesinho e que fica bem bonito. Venho agora para dentro desse leque, sem corrente nenhuma, e coloco aqui dentro um ponto baixo. Laço e já venho trabalhando aqui, ó, no grupinho de quatro pontos altos. No primeiro ponto alto, um ponto alto, uma corrente. No segundo ponto alto, um ponto alto, uma corrente e mais um ponto alto no mesmo lugar. Uma corrente, no próximo ponto de base, um ponto alto, uma corrente e mais um ponto alto no mesmo lugar. Uma corrente, venho para o próximo ponto de base e faço um ponto alto. Venho aqui, ó, nos leques, tá? No leque e prendo aqui, ó, com um ponto baixo e venho repetindo assim, tá bom? Por toda a minha carreira, pessoal. Uma carreira bem simples, bem facinha e bem rápido da gente estar fazendo. Então, vou terminar aqui a minha carreira e aí eu volto aqui para a gente estar finalizando juntos. Fiquei aqui no fim da minha carreira, prendo aqui, ó, no último leque com um ponto baixo. Venho aqui, ó, na terceira correntinha e prendo aqui com um ponto baixíssimo. Uma correntinha já pode estar cortando e arrematando aqui o nosso fio, tá bom, pessoal? E assim está prontinho o nosso tapete. Então, essa foi a nossa videoaula de hoje, pessoal. Um tapete bem rápido, bem econômico, né? De estar produzindo aí e ficar lindo usando aí todas as nossas sobras. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Se você fizer aí o meu passo a passo, não esquece de estar me marcando tanto aqui no YouTube quanto lá no Instagram para eu estar vendo o seu trabalhinho, tá bom? Não esquece de deixar o seu like que vai estar me ajudando muito. Um comentário também. E se você ainda não é inscrito, convido você a estar se inscrevendo. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Deus abençoe cada uma de vocês. Tchau! Tchau!